Aí ó, a pedido do meu amigo aí, Cacau aí do grupo, que solicitou essa semana aí ó, isso aqui ó, é a BR 381, se não for a BR que mais mata, tá entre as três que mais mata no Brasil, essa BR pra nós aqui da região é conhecida até como açougue do Brasil, eu nascido e criado as margens da rodovia aqui, já vi coisa nessa rodovia que se eu contar os outros nem acreditam de acidente, e a gente sonhava em ter essa BR duplicada, e em 2013 a Dilma assinou essa ordem de duplicação e eles ficaram só com serviço de formiguinha, tirava terra aqui, colocava terra ali, e só levando terra, trazendo terra e não saia nenhum tipo de serviço, Aí há 18 meses aí um governo sumiu, e de uns 15 meses pra cá, um governo aí genocida, machista, um governo autoritário, é, ditador, pegou isso aqui ó, pra fazer, o ministro Tarcísio prometeu isso aqui no programa do Ratinho, assim que ele entregou a BR lá em Mato Grosso, ele falou que ia direcionar todas as atenções pra BR 381, ó, e na época do governo passado e do PT, direto a Dilma assinava a ordem de serviço, as ordens religiosas, né, cada ordem que ela assinava, ela dava com um terço, e agora não, ó, o capitão tá fazendo acontecer, ó, esse é um sonho nosso aqui da região aqui de Nova União, Caeté, eu acho que de todo mundo que margeia essa rodovia, até Valadares.